Marcelo Teixeira chegou chegando no primeiro dia oficialmente como presidente do Santos. Encaminhou a venda do Marcos Leonardo para o Benfica, num total de 18 milhões de euros, não se sabe ainda se o Santos vai ficar integralmente com este valor, se vai ter que repassar um percentual para o Marcos Leonardo, ou se vai seguir o que estava em tese no pré-acordo feito para que o jogador fosse encaminhado para outro clube. Neste pré-acordo está lá escrito que o Santos tem direito a 15 milhões desses 18, pelo menos, já já vou falar sobre isso. Acertou a venda do Jean Lucas, o chutador de chão, para o Bahia, o Santos vai receber um dinheiro que vai pagar o investimento que fez até então, e ainda vai sobrar um troco, e segundo a imprensa de Goiânia, e também houve uma apuração de muitos colegas jornalistas aqui da Baixada Santista e de São Paulo, o goleiro Tadeu parece que está vindo, né? E como ainda teve uma lesão do goleiro do Havaí, parece que o Vladimir está indo para lá. Assim como o William Aranhão rescindiu o contrato e também está indo embora. Olha quanta notícia! Lucas Barbosa indo embora também para o Juventude. Olha quanta coisa boa está acontecendo no Santos, né? A única coisa que não foi lá muito boa foi a história do Lucas Lima ficar encostado aí, porque vai reduzir talvez os valores e pode ser aproveitado pelo Carilli e tal, mas é muito mais notícia boa do que notícia ruim. até o Mendoza pode ir embora. Talvez arrumem lá um clube para ele na própria Colômbia. Olha quanta coisa acontecendo. Vou falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, arrobaunitá.bife, no WhatsApp, 11987984884, 11987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa, dizendo que veio aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, apertando lá o sininho, tá certo? Deixa o like nos nossos vídeos, o joinha, né? Que também ajuda muito o nosso trabalho a ser mais reconhecido no YouTube. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também dar aquela compartilhada nos nossos links, na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, os por partes, como diria o Jack, né? Primeira delas, notícia de que o Benfica, o Santos soltou uma nota. Os senhores vejam a que ponto chegou. O Santos soltou uma nota com foto do Marcelo Teixeira, no primeiro dia de gestão dele, ele, aliás, fez questão de tirar uma foto, está lá no Flickr, né? Segurando uma imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat, fizeram questão de fazer uma imagem de uma outra Nossa Senhora que tem lá dentro da sala da presidência, no tempo do Rueda, ninguém tirava a foto dele com Jesus, com Nossa Senhora, com nada, né? Agora está lá. A imagem foi divulgada, acho que me ouviram aqui, né? Enfim. Mas tem lá a foto, nota oficial, Marcelo Teixeira recebendo o senhor Rui Pedro Brás, diretor esportivo do Benfica. A nota diz aqui, né, segundo o Marcelo Teixeira, para estreitarmos ainda mais as relações entre os clubes, só lembrando que o Benfica jogou aqui, né? Teve um amistoso importante com o Santos algum tempo atrás. Aí o presidente conversou por telefone com o senhor Rui Costa, que é o presidente da tradicional agremiação, que é o Benfica, que formalizou uma proposta pelo atacante Marcos Leonardo. Eu nunca vi isso. Uma nota oficial para dizer que recebemos uma visita, tratamos de outros assuntos, aliás, até a foto mostra a camisa limpinha do Santos, sem o patrocínio máster. Quando eu falei para vocês que estavam escondendo aquela história da Blaze na apresentação dos jogadores, na divulgação de contratação, não era à toa. O Marcelo Teixeira está aí na foto que eu coloquei na thumb, né? Está lá a camisa do Santos entregue nas mãos do Rui Pedro Brás, limpinha, limpinha, sem patrocinador. E o Marcelo Teixeira segurando aqui a camisa do Benfica com o patrocínio da Fly Emirates. Esses eram que podiam pousar por aqui, né? Mas enfim. E aí é o seguinte, nunca vi isso, uma nota dizendo ah, os caras vieram aqui visitar a gente e nós estamos vendendo o jogador, tá? Aliás, para o Marcos Leonardo, vai sair melhor a emenda do que o soneto, como dizia a minha avó. Porque, desculpe, hein? E jogar na Rússia hoje, os caras estão em guerra, meu. Pelo amor de Deus, jogar na Rússia hoje, eu, hein? Tunísia, Fiorentina, com todo respeito, Portugal, para ele vai ser ótimo. Para Portugal, para ele vai ser ótimo. A língua, que ele vai aprender um pouco melhor, a língua portuguesa, e o jeito português de falar e tal. Aí ele vai conviver com outros jogadores, outras culturas. E é uma ótima porta de entrada para o futebol europeu, né? Um campeonato em que ele vai ter mais chance de fazer gol e tal. Assim, em tese a gente achou que o Gabigol também ia conseguir lá em Portugal e não conseguiu. Mas acho que o Marcos Leonardo tem mais condições agora, né? Com a cabecinha mais tranquila de fazer um bom papel lá. E se ficar no Benfica e for bem depois, e o Benfica vender, o Santos ainda ganha um dinheiro extra. O detalhe é o seguinte. A proposta que os órgãos de imprensa estão divulgando é de 18 milhões de euros, que era aquilo que estava no pré-acordo, assinado pelo presidente rebaixado com os representantes de Marcos Leonardo. O Santos tem direito a 70% dos direitos. O que daria 12 milhões e meio desses 18, 12 e meio, Marcos Leonardo ia embolsar a 4,5. É isso? Isso. É. Só que é o seguinte. O Vladimir Matos, ele teve aquela reunião, lembra, candidato à presidência do Santos, com o Rueda antes da eleição. E o Rueda apresentou essa história desse pré-acordo para todos os quatro candidatos, porque o Marcelo Teixeira mandou representante. O Vladimir Matos tuitou o seguinte. Sobre a venda do Marcos Leonardo, Andrés Rueda deixou claro a todos os candidatos, aos seus representantes, presentes à reunião da apresentação da situação financeira do Santos Futebol Clube, estaria acordado com o Marcos Leonardo e seus empresários, que uma vez recebido uma proposta no valor mínimo estipulado em contrato, 18 milhões de euros, o clube ficaria com 15 milhões líquidos, livre de qualquer pagamento de comissão ou eventual participação do atleta nos direitos econômicos. Se estava no contrato, obrigação de venda também estaria os termos. Então é o seguinte, o Andrés Rueda apresentou para os candidatos então esta condição, então eu quero entender que o Benfica vai depositar 18 milhões, o Santos vai ficar com 15. Eu acho até menos do que o ideal, mas diante da circunstância do Santos precisar do dinheiro e de ter que fazer a folha de pagamento reduzir e fazer negócio com o Marcos Leonardo, eu acho que está bem vendido. Está ótimo, 15 milhões de euros, porque se está no contrato tem que ser respeitado. Então vamos aguardar, porque segundo consta, porque se até o Fabrício Romano está dando essa informação lá na Europa, e o Fabrício Romano é um jornalista, ele é tipo o Vene Casagrande da Europa. E o Vene Casagrande é um brasileiro lá do Rio de Janeiro que é muito bem informado, ele bate umas de primeira aí que eu vou te contar. O Fabrício Romano diz aqui, Benfica are closing in on a deal to sign Brazilian striker Marcos Leonardo from Santos. Benfica submitted formal bid in the last few hours as revealed by new Santos president tonight. Do being sealed on 18 million and structure of add-ons will be the final step. Está sendo finalizado o negócio, meus caros. Então, detalhes, talvez o único detalhe seja quanto é que o Marcos Leonardo vai ganhar lá e tal, mas enfim, está a caminho. Aí, eu escutei algumas figuras da mídia internacional dizendo assim, olha, veja bem, Benfica não tem dinheiro porque teria que vender um dos estrangeiros, está com pouco dinheiro. Amigão, é o seguinte, a gente facilita, está com pouco dinheiro, paga 2 milhões de euros agora, no meio do ano paga o resto. E se no meio do ano ele já meter uns gols, já for vendido, você já fatura um, a gente fatura outro e a gente ainda fatura mais um como clube formador. Então, forma de pagamento não tem problema. Da situação do Santos, do jeito que está, claro que o ideal é receber um dinheiro maior, mas se ganha, pega 2 aqui, 3, parcela em 4 vezes, não tem problema nenhum. Sabe, isso aí dá-se um jeito. O cara dizer que o Benfica não tem uma parcela de 2 milhões de euros para dar, agora é brincadeira, só pode ser sacanagem. O Benfica não está endividado que nem o Santos. Falar que o Benfica não tem 2 milhões de euros para dar, isso aqui sou eu que estou dizendo, estou dizendo que isso está no contrato nem nada, estou especulando aqui. se fosse parcelar os 15 milhões e o Santos falasse assim, dá 2 agora e o restante vocês dão em 3 vezes. Sabe, dava, os caras fazem negócio. E o último detalhe que eu quero dizer aqui, eu até fui perguntar para uma pessoa no Santos, ela disse assim, olha, não tenho esta informação, mas duvido que não tenha havido algo do gênero. Certamente, e essa bola quem levantou foi o Ricardo lá no nosso grupo dos membros do canal, ele levantou essa bola, eu fiquei com isso na cabeça, sobre a participação do Léo, o Ricardo Freitas que levantou essa bola no canal, no nosso grupo de WhatsApp. O Léo jogou no Benfica há muito tempo, né, ele pode ter ajudado já nesse negócio. Se o Léo ajudou nesse negócio, já é um ponto positivo para a vinda dele para a diretoria do Santos. eu acho que essa história vai surgir logo, logo, mas eu duvido que até pela relação que ele tem, nem que tenha sido para recepcionar os caras, levar eles para tomar um café, alguma coisa assim, o Léo de alguma forma deve ter ajudado. Então, quero crer que isso aconteceu, é só um detalhe aqui, um parênteses que eu estou colocando, tá bom? Então o Marcos Leonardo, para a alegria de muitos, está a caminho de Portugal, tomara que ele faça sucesso lá e depois vai para outro clube para ganhar, para o Benfica ganhar muito dinheiro, o Santos também, e cada vez que ele transferiu, o Santos ganha uma nota. Tá bom? Como vai ganhar a nota também? Na história do possante Jean Lucas, né, e assim, cara, eu tenho, o Jean Lucas, o City vai pagar, né, 6 milhões e meio de euros, 5 milhões garantidos e 1 milhão e meio condicionados ao cumprimento de metas do atleta em seu novo clube, que é o Bahia. A informação está no Diário do Peixe. Tudo bem, é um investimento alto, vai ficar no Bahia o tempo que for necessário, mas o Grupo City tem outros times também, né, de hoje à manhã eles podem, será que o Jean Lucas ia jogar com o Guardiola? Acho que sim, né, mas ele estava lá no Mônaco, sei lá, bom, isso me interessa também, o que me interessa é que o Bahia do meu amigo Zé Virgílio, que aliás, como eu vou torcer contra todos os rivais na Série A do Campeonato Brasileiro, não tem ninguém a favor para torcer no Campeonato da Série A, né, então eu vou torcer contra os rivais, estou simpatizando já com o Bahia para ele ganhar o Campeonato Brasileiro, tá bom? Até por ter nos feito o favor de levar o Jean Lucas embora. O Diário do Peixe dá aqui uma explicação, ó, do valor que o Santos irá receber, esses cinco milhões, três vão ser repassados ao Mônaco, encerrando assim a dívida anterior quando adquiriu o volante de forma parcelada. Então, dá três para o Mônaco e sobra dois milhões de euros, e o Santos depois pode ganhar mais um e meio. O Clube, em consonância com a sua nova política financeira, considerou essa transferência uma oportunidade diante da não adaptação de Jean Lucas a essa abordagem, ou seja, que era reduzir o salário dele em oito vezes. Já fizeram essa proposta para ele não aceitar mesmo, né? Então, assim, aquele papo de menino da vila adotado, aquela bobageada toda, isso é bom para a gente aprender, que jogador hoje acha que cola fake news na cabeça do torcedor. e até colou, Até eu entrei nessa. Pô, Jean Lucas, né? Gosta do Santos e tal, mas eu sempre, vocês lembram que eu sempre falei aqui que eu desconfiava desse amor dele do nada pelo Santos? Os caras acham que, eu desconfio, inclusive, que tem jogador que quando está nascendo agora, o pai bota para tirar foto com camisa dos 20 times da principais do futebol brasileiro. Aí se ele vingar num desses, você fala, tá vendo? Ele era desde criancinha torcedor do... E o Jean Lucas foi um desses que viu no Santos uma oportunidade de se encostar no barranco, entendeu? E veio com esse papo e arrumou o lugar para se tocar aqui e não deu certo, né? Então ele que siga a vida dele, acho que ele vai no City lá com o Rogério Senna gritando na orelha dele, no Bahia City, que não é Bahia City, é só Bahia, e com o Everton Ribeiro, o Bahia está montando um time enjoado, capaz dele conseguir se dar bem lá. Então, que se vá, abre o espaço para o Pituca aqui e já era. Então, essa foi uma outra notícia do dia. Completando, meus caros, teve um jornalista lá de Goiânia, tem muita gente que está afirmando por aqui que o negócio com o Goiás pelo Tadeu avançou, né? Então, eu não vou achar aqui agora o rapaz que deu a notícia. Mas o Tadeu avançou, pode ser que de negócio. Eu tinha esquecido de falar aqui do Pirani, né? O DC United confirmou a negociação, vai ficar com ele, né? O Santos vai receber mais um troco aí. então o Tadeu viria e o Vladimir poderia já voltar para o Havaí porque o goleiro deles lá se machucou, eles vão precisar de um goleiro, então vai lá voltar para o Havaí. Isso é uma ótima, um ótimo negócio, né? Tomara que vá mesmo. eu vi também mais cedo que o Willian Maranhão estava rescindindo o contrato, né? Vai cuidar da vida dele, vai seguir a vida dele. O Lucas Barbosa indo para o Juventude por empréstimo até o final do ano. Enfim. Ah, tem uma outra coisa importante aqui para dizer também. Teve nota do Santos. Fiquem aí, não vão embora, tem muita coisa hoje. Fiquem aí, não fujam. Cadê aqui? Nota da base. Está aqui, o Santos confirmou reformulação na base. Cadê a nota? Sumiu. Foi entrar no link aqui e desapareceu. Mas assim, o Quaresma vai ser realmente o homem forte do futebol de base, ele vai ser o diretor, digamos assim, institucional da base. Junto com ele estarão o Rodrigão, que eu entrevistei recentemente lá na rádio, e até perguntei em off para ele, mas ele pediu para não falar e quando a pessoa pede para não falar, eu não falo. Então, o Rodrigão que esteve lá pelo Jabaquara será coordenador junto com o Gustavo Ferreira. Então, o José Renato Quaresma é o diretor de futebol, o Gustavo Ferreira coordenador e o Rodrigão coordenador técnico. Então, esses caras é que vão responder pela base do Santos a partir de agora, o Santos que estreia esta semana na Copa São Paulo de futebol júnior. Então, meus caros, Marcelo Teixeira chegou, primeiro dia, muita coisa acontecendo, tem o noticiário da Sereas também, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tem um papo rolando aí do Derlis, já está há um tempo, né, essa história do Derlis Gonzales e tal, dele voltar, as histórias do Pedrinho e do Casares não estão encerradas 100%, pode ser que ainda dê negócio, enfim, tem muito, tem até essa própria história do Tadeu, tem muita coisa que está no ar ainda, mas eu imagino que tenhamos mais alguma outra contratação logo para complementar esse elenco, mas o principal é despachar a galera que não vai fazer parte dos planos. Bom que o Vladimir está indo embora, o Marcos Leonardo está indo embora, se o Mendoza for embora, vai sobrar o Lucas Lima. E aí é o seguinte, estão falando que talvez mandem os caras treinar no CT Meninos da Vila, assim, pode ser lá, pode, ou poderia ser no próprio CT repeler em horário alternativo, pode, a única coisa que a gente tem que evitar, apesar do Marcelo Fernandes ter falado, não, vamos agregar todo mundo aqui, para o pessoal não ficar chateado, é que assim, imagina para o treinador ter que dar um trabalho técnico tático, para o grupo que ele acha o principal, e ter lá 20 caras sentados do lado de fora, secando e olhando, olhando e secando, melhor dizendo, o cara, ah, podia ser eu, esse chute aí que ele errou, eu acertava, entendeu? Não dá para ficar no mesmo ambiente, não dá, sabe? Se não faz parte dos planos, tem que botar para treinar em outro horário, ou em outro lugar, não tem como conviver o mesmo vestiário, sabe? Mesmo café, mesmo jantar, mesmo almoço, mesmo tempo de descanso, o cara pode trocar ideia, mas assim, horários alternativos, sabe? se o principal vai treinar num dia, eles treinam no outro, ou se vai treinar de manhã, eles treinam à tarde, nem se encontra, entendeu? Então, todas essas coisinhas estão acontecendo aí, né? Mas a principal delas, sem dúvida, as principais são, ao meu ver, todos esses detalhes que eu citei, a venda do Marcos Leonardo e a venda do Jean Lucas. Nós ainda não temos a confirmação oficial dos dois negócios, né? A do Jean Lucas é dada como certa, só falta realmente informar a transação e a do Marcos Leonardo depende só de detalhes, burocracias, mas se lá na Europa já estão noticiando que o negócio está caminhando, como por aqui também, imagino que seja só questão de tempo para que o Santos tenha essas situações resolvidas. tá bom? Então, é isso. No primeiro dia do Marcelo Teixeira, né? Já muita coisa aconteceu na Vila Belmiro, nos bastidores, só lembrando que o elenco se apresenta no dia 6, tá bom? Dia 6 tem a representação do elenco e muitos já não lá mais estarão. Acabou o contrário do Camacho também, que foi embora, né? Camacho, Lucas Barbosa, Lucas Braga, os do Água Santa, o Max, e por aí vai, Marcos Leonardo vai embora, Vladimir vai embora, muita gente saindo, vão faltar poucos para sair. Tá bom, meus caros? Falei aqui também nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-32-29-8855, tem Cicobi também, em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, e importantes municípios de Santa Catarina do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Isatec Informática, na Senador Feijó, 686, Sala 1820, no Blue Office, o site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13-30-20-18-77, conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.